O acidente foi perto da rodoviária de Uberlândia, na BR-365, na altura do bairro Roosevelt, área norte de Uberlândia. A vítima foi atravessar a pista, sentido bairro Martins, não deu conta e tentou voltar. Acabou sendo atropelada por um carro que descia a pista, sentido Ituiutapa. A vítima tentou fazer a travessia num local proibido e tinha dificuldade para se locomover, usava uma bengala. O homem bateu no parabrisa e foi arremessado por cerca de 20 metros. A vítima foi levada pelos bombeiros para o hospital de clínicas da UFO. O motorista do carro que atingiu o pedestre falou conosco. Infelizmente, aconteceu essa tragédia, coitado. Eu fiquei muito, estou muito assim, abalado, nervoso, porque foi a primeira vez que aconteceu comigo um acidente, nunca passei por isso. Então a gente fica muito nervoso. O que acontece? Como estava um pouco chovendo, pouco, não era aquela chuva forte, mas estava chovendo pouco. E eu estava vindo naquele sentido, nesse sentido aqui da porta, a porta da ovelha passou o radar e há uma carreta empareada junto comigo. Eu estava vindo nesse sentido, eu saí do lado direito, passei para o lado de cá, porque é ruim andar atrás de carreta, né? Quando eu assustei, foi muito rápido, eu vi ele tentando atravessar o rumo à carreta. Eu achei que ele ia bater na carreta. E é prestes que no sentido, ele voltou para trás. Quando ele voltar para trás, ele bateu de frente. Eu tentei sair dele, infelizmente, eu não consegui. Eu senti só os cacos no meu rosto, mas sempre foi de menos. Eu fiquei muito preocupado com ele. Infelizmente, foi uma tragédia, né? Porque eu fiquei com muita dó dele. Porque ele estava sentindo muita dor e eu liguei imediatamente, eu liguei para a polícia, liguei para o corpo bombeiro e pedi o socorro urgente, porque ele estava perdendo sangue. Eu fiquei muito preocupado. Só lembrando que nesse trecho tem, no mínimo, três passarelas que são destinadas aos pedestres. E aí